Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, hoje finalmente vou falar sobre o final de The Last of Us Parte 2. Eu já estava sendo caçado nos comentários, então, acalma jovens, eu vou trazer aqui a minha opinião sobre o final do jogo, beleza? Só que isso aqui eu sei que vai dividir opiniões, mas é a forma que eu enxerguei o jogo, né? Então, vamos lá, vou tentar explicar bem, de uma forma bem didática, para que vocês possam entender o meu ponto de vista e ver se vocês concordam ou não, já que é uma coisa bem opinativa, né? Beleza. Eu não preciso dizer que vai ter spoilers, então, se você não jogou o jogo e não quer ser afetado na sua experiência, fecha o vídeo, mas deixa aquela curtida, beleza? Então, vamos lá, vamos falar desse final aí do jogo. Cara, falar desse final, que é para mim um dos jogos... É o jogo mais polêmico do ano e um dos mais polêmicos dos últimos 10 anos que eu já vi, cara. Esse jogo aí dividiu muito, nunca vi um jogo dividir tanto uma comunidade como esse. Acho que nem o Dark Souls 2 dividiu tanto a comunidade, o Souls, como o The Last dividiu. Entre quem gostou e quem não gostou do que aconteceu. Então, vamos lá. Já vou partir logo para o final, quando você chega ali com a L e a Hebe está presa, né? Naquele tronco lá. E você já percebe uma diferença na L. Quando ela solta a Hebe, ela vê a Hebe naquele estado deplorável. E a Hebe já corre para pegar o leve. Você vê que a L fica olhando de forma, tipo, atônica. Assim, você mesmo como jogador pensa, e aí, L? Vai ou não vai? E ela fica, assim, tipo, olhando a tônica, olhando ela salvar o leve. E, tipo, não faz nada. E a Hebe fala, tem barcos para lá. E aí você só acompanha ela até os barcos que pensa, ué? E a vingança, né? Então, ali você já percebe que tem uma mudança, né? E, galera, já naquela parte, nessa parte aí, cara, claramente, foi a visão que eu tive. E eu achei até que a L teve essa mesma visão que eu tive. De que ali, ela viu claramente como se a Hebe fosse o Joe e o leve fosse ela. Eu tive essa visão, cara. Qual a visão que vocês tiveram? Eu acredito que a L teve essa visão, por isso que ela ficou meio, assim, atônica. Não fez nada de momento, sabe? Não quis atacar ela. E aí, quando você chega no barco, a Ellie estava disposta a ir embora, né? Só que quando ela põe a mão na ferida e vê o sangue, ela tem uma lembrança ruim do Joe, né? Do Joe ensanguentado. E quando ela chega na Hebe e fala que não pode deixá-la ir, você vê que a Hebe, ela já tinha superado isso. Agora você pode pensar, Frank, mas pra ela foi fácil, porra. Ela conseguiu o seu objetivo. Caras, não conseguiu. Não conseguiu o seu objetivo. Volta um pouco no tempo. Você sabe que tem dois ângulos de visão da morte do Joe, né? Tem aquele ângulo que a gente vê pelo ângulo da L, né? Em que depois as vozes ficam abafadas, a gente não entende o que eles falam. E tem o ângulo que a câmera pega a Hebe de frente, que é a segunda vez que você vê o Joe morrendo. E você vê que ali, na hora que a Ellie grita, não faz isso, por favor. Por favor, não sei o que. Ela hesita, sim. Ela vai dar a tacada na cabeça do Joe. Você vê que ali, depois que ela mata o Joe, a Hebe fica com uma expressão de que não ficou satisfeita. Ela não conseguiu satisfazer aquilo que ela queria. Não foi o objetivo dela. Sabe? E aí você pode se pensar, porra, mas ela matou. Eu vi que ela matou o Joe. Sim, ela matou. Mas você vê pela expressão dela que não foi todo mundo ali discutindo do grupo dela. Ou eu discutindo com aquele carinha de boné que tomou uma navalhada da Ellie quando ela entrou na sala, né? E ela ficou tipo atônica. Você vê que ela não ficou satisfeita com o que ela fez. Ela não ficou nada, 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 nada satisfeita. E ali, ela viu que não era o que ela queria. E durante o decorrer da campanha da Hebe, você vê que ela, até mesmo, ela abriu mão do principal amor dela, que era o Owen, cara. Por causa dessa vingança. E ela viu que nada do que ela fez foi legal, não foi o que ela queria. Não conseguiu chegar no objetivo dela. Ela sentiu, se você vê pela expressão dela que não foi. Se você não prestou atenção, você joga o jogo de novo, já coloca nessa parte desse capítulo aí, e você vê só a cena. E ela reencontra o caminho dela, ou seja, ela consegue reencontrar o verdadeiro caminho dela quando ela conhece o Levi e a Yara. E ali ela consegue tomar o rumo dela, quando ela até se afasta. Ela meio que trai o seu grupo, os lobos. Então, a Hebe já estava decidida, ela já tinha encontrado o caminho dela e a Ellie ainda não. Então, por isso, ela não queria lutar com a Ellie. Só que a Ellie, movida pela lembrança ruim do Joe que ela teve. Ela não conseguia ter lembranças boas do Joe. E ali você tem a luta, tem toda aquela coisa, você luta, pá. E naquela cena que é sinistra, que a Hebe consegue, digamos, arrancar ou não arrancar. É muito estranha a cena porque você vê o dedo voando, mas depois você vê, parece que a Ellie está segurando os dedos quando ela deixa a Hebe ir embora. É meio estranho. Enfim, eu vi essa cena várias vezes. Ao invés de eu ver, eu falei, caraca, eu estou vendo esse dedo voar, mas o dedo parece que está na mão. É meio estranho, entendeu? É meio estranho essa parte aí. Mas vamos explicar o motivo. A Ellie, você pode pensar, porra, mas a Ellie ia matar a Hebe e, porra, deixou, Franklin? O que aconteceu? Cara, no último momento ali, a Ellie consegue ter uma lembrança boa do Joe. Que é aquele último flashback do jogo. Que é quando eles conversam na varanda, que é na noite, né, antes do Joe morrer. Ou seja, o Joe morre no dia seguinte. E ali ela viu claramente que matar a Hebe não traria o Joe de volta. E que no flashback mostrou que existem outras coisas mais importantes. Por exemplo, o Joe fala da Dina pra Ellie. Fala que se a Ellie, que não sabe das intenções dela, mas que ela com certeza se ficasse com a Ellie, seria uma menina de sorte. De muita sorte. Só por isso, só por si só, isso já seria o suficiente. Mas ainda teve mais coisas. O Joe falou coisas mais importantes. Como aquela parte também que ele fala que se ele tivesse uma segunda chance, ele teria feito tudo de novo. Tudo igual. Isso só mostrava que vingar o Joe, matar a Hebe, não iria mudar nada. O que fez a Ellie principalmente fazer a sua vingança, diga-se de passagem, é a culpa que ela sentia. Ela se sentia culpada pela morte do Joe. Principalmente quando ele fala que ele faria tudo igual, só mostra que ele teria tirado a cura do mundo, salvado a vida dela e teria morrido por ela de novo. Entendeu? Então não iria adiantar nada ela matar a Hebe. Não iria trazer o Joe de volta. O Joe morreu feliz, podemos assim dizer. Ele morreu satisfeito com a sua trajetória. Ele já tinha encontrado a redenção dele, que pra mim é o principal foco do jogo. A busca da redenção dos personagens e não necessariamente a vingança. O Joe no final do primeiro jogo encontrou sua redenção. A Hebe quando encontrou o Leve e a Yara, ela encontrou um motivo pra viver. Ela encontrou, digamos, a luz que os vagalumes procuram. Ou seja, a redenção. E a Ellie no último momento, na última lembrança boa que ela teve do Joe, ela encontrou a sua redenção. Ou seja, não adiantaria ela fazer nada com a Hebe. Ela lembrou que existem coisas mais importantes. A Dina, o JJ. Entendeu? E que não faria sentido ela matar a Hebe e tirar a chance do Leve de ter uma vida feliz, principalmente. Já que de fato ele não tinha nada a ver com o problema delas. Entendeu? E cara, esse final, ele mexeu muito comigo, cara. Porque, assim, a Ellie se sentia muito culpada pela morte do Joe. Porque, se vocês prestaram atenção no... Teve um flashback que mostra que eles brigaram. Ela descobriu a verdade. Eles ficaram dois anos sem se falar. E ali, nessa noite do flashback, a Ellie tava tentando se reconciliar com o Joe. Ou seja, não deu tempo dela perdoar o Joe. Vocês tem noção do... Tipo assim, a Hebe sofreu muito. Eu entendo o lado da Hebe. Mas vocês entendem a dimensão da Ellie, cara. Entendeu? Ela se sentia muito mal. E pra ela ter conseguido perdoar a Hebe, naquele último momento de lembrança do Joe, ela não foi uma pessoa fraca. Muito pelo contrário. Ela foi uma pessoa muito forte. Muito forte. Muitos não conseguiriam isso. Muitos teriam caído no abismo completamente. E ela não se deixou. No último resquício de humanidade dela, ela foi lá e deixou a Hebe viver e ter uma vida. Uma vida feliz com o Leve. Dar uma chance pro Leve, principalmente, que não tinha nada a ver com isso. E, caras, essa é a minha visão do jogo, cara. A redenção é o foco do jogo. Só que, tipo assim, o que passa, que seria a vingança, porque é a chave de tudo. É a chave da Hebe ter ido atrás, ter feito aquilo. Depois você vai com a Hebe, controla. Aí você vai com a Hebe, porque a Hebe matou os amigos dela. Ela vai atrás. Mas, pra mim, o foco principal é a redenção do jogo. Isso, pra mim, é o principal. E você? Você entendeu dessa forma que eu entendi? Como que você entendeu? Você achou que era vingança mesmo? Em que, de fato, a Hebe deveria ter matado a Hebe? E queria explicar também uma coisa legal. Que é uma coisa que, tipo assim, eu achei... Não tive exatamente com essas palavras, mas eu entendi com isso. O menu do jogo era aquele menu sombrio, cara. O menu do barco ali era um menu escuro, sombrio. Você não tinha visão de nada. Era apenas neblina. E quando você zera o jogo, o menu do jogo abre. Ele fica claro na praia. Você vê aquele... Tipo um palácio ali, né? Talvez seja o lugar onde estejam os vagalumes. Ou seja, quer dizer que elas encontraram a luz. Eu entendi por essa forma. Beleza, pessoal? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Essa é a minha visão. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.